A Fome de Afagos A Fome de Afagos Eu sinto a menina brotando da coisa linda que é ser tão mulher Ó santa madura inocência, o quanto foi bom e pra sempre será E o que mais importa é manter essa chama até quando eu não mais puder E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser Ah, infinito delírio chamado desejo Essa fome de afagos e beijos, essa sede incessante de amor Ah, essa luta de corpos suados, ardentes e apaixonados Gemendo na ânsia de tanto se dar Ah, de repente o tempo estanca Na dor do prazer que explode É a vida, é a vida, é a vida e é bem mais E esse teu rosto sorrindo, espelho do meu no vulcão da alegria Te amo, te quero, meu bem, não me deixe jamais E eu sinto a menina brotando da coisa linda que é ser tão mulher Ó santa madura inocência, o quanto foi bom e pra sempre será E o que mais importa é manter essa chama até quando eu não mais puder E a mim não me importa nem mesmo se Deus não quiser